Fala aí pessoal seja bem vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui para poder resolver um defeito do meu carro o defeito do meu carro é o seguinte o freio de mão dele tá tá mole ele tá parece que tá solto sem pressão é que eu vou fazer eu vou abrir o freio eu vou abrir a aqui a parte do freio de mão e vamos ver que tá acontecendo que possa ser que esteja acontecendo com o carro de vocês também aí fica fácil você resolver o problema também que é igualzinho se vocês achar que o vídeo ficou grande vocês podem avançar vocês avançam e até a parte do de arrumando defeito vamos lá vou mostrar vocês o defeito aqui o defeito é esse aqui ó o freio de mão tá aqui ó olha como é que ele fica ó ó lá tá solta coisa aqui ó soltou tudo até a própria essa capinha aqui ó também ficou solto também soltou a merda toda sem se puxar ó ó e aí eu vou desmontar agora tirar isso aqui tirar isso aqui olha por debaixo do carro e ver que que tá acontecendo ó essa capa aqui é fácil de tirar ó é só puxar para cá e puxar para cá ao mesmo tempo que ela sai só que já deixei solto porque eu tô com a mão só puxa aqui ó como é que é dentro dela e essa travinha tá vendo essa travinha ela entra aqui ó ó tá vendo furinho ali ó esse furinho aqui ó é onde essas travinha aqui elas entram então só arregaçar acaba para o lado e para o outro que solto e essa do fundo aqui é a mesma coisa vamos dizer só que você só vai puxar para cima tá ruimzão de arrumar uma posição para poder gravar isso lá dentro tá vendo é só puxar puxa para cima ela solta tá vendo aí lá o assunto já tá solta galera nossa seguinte vamos tentar eu vou deixar o chá esse parafuso aqui para poder o fundo soltar a trava maluca ali e isso aqui os dois porque tem dois furos embaixo vou tentar afluxar ele para casar nesse furos mas depois que casar por debaixo dos furos vou tentar chamar no aperto para ver se agarrar na tarefa de novo vamos tentar lá e olha aqui tô vendo parafuso aqui esse parafuso ele entra aqui ó olha como é que tá o bocal do bagulho o cara arrebentou a porra toda mano o bagulho doideira e a luz do freio de mão não ficava acendendo direito olha eu odeio o que que é aqui no painel ele não acendiu o freio de mão foi isso aqui ó só que soltou essa peça aqui soltou daqui ó da bunda desse negócio aqui ó que é o sensorzinho que ama desarma a luz ali então arrumar o defeito com a porrada só dois defeitos com a porrada só agora tem que tentar descobrir um jeito de como eu vou conseguir fixar esse negócio aqui de volta eu vou tentar botar uma ruela grande aqui pelo fundo e fazer da pressão mas o negócio é como é que eu vou conseguir botar um profundo desse negócio é tudo fechado ó deixa eu ver se a porra ela estaria aqui no fundo e aí ela estaria vamos ver vamos ver vamos tentar fazer um jeito aqui a gente para tudo não parceiro bagulho é sinistro tô tirando aqui vamos ver né a gente não tem experiência para fazer essas porra né a gente sai metendo louco né viado então a gente tenta arrumar essa porra aí aí eu passo para vocês como é que é do jeito mais fácil depois né cara se o vídeo tiver o vídeo esse vídeo vai ficar grande porque é tanto bagulho picotado que eu tô fazendo aí quem quiser avançando avança avança você tá chegando final que eu resolvi o negócio não vai ficar muito enorme aqui a gente grava cavali se grava porra toda a gente faz merda de grava também bota tudo assim o bagulho que eu percebi eu falei que o buraco tava arrombado do negócio tá meio arrombado mas no caso aqui eu passei a mão por debaixo da peça tem tipo uma um dentezinho assim assim aí quando soltar o freio de mão para trocar lá atrás é que soltou aqui dentro aí que eu vou fazer entrar debaixo do carro a fróxa o freio de mão chega para frente a peça vai casar no buraco e aperta o freio de mão embaixo vai dar pressão e vai fixar de novo eu acredito que seja isso vamos fazer para ver e olha como é que é a peça que eu falei a peça que eu falei é assim ó é tipo um gancho deixa eu ver se vai pegar olha lá o gancho o gancho tá aqui ó aqui ó tá vendo porque tá escuro meu Deus tem tipo um gancho aqui olha lá tá vendo aí esse gancho ele vai apoiar aqui nessa parte aqui ó aí vai ter no caso na hora de fazer isso aqui ele vai ter apoio vai ficar fazendo isso aqui ó mas essa moleza aqui ó isso aqui só vai perder se eu conseguir botar uma roela por dentro da lataria aqui botar uma roela bem grande que pega isso aqui ó aí sim vai travar então vamos vamos para debaixo do carro afrouxar a peça lá que tá apertada para caralho que o animal apertou vamos lá afrouxar e casar no buraco que apertar de novo vamos ver se vai funcionar se vai resolver esse defeito aí agora debaixo do carro a peça coisa que eu falei que tem que afrouxar essa aqui ó ó tá vendo esse pino aqui ó e quem tá focando a câmera é mas esse pino aqui você pega afrouxa ele você tá botar a mão lá tá longe pra caramba esse pino aqui ó só afrouxar eu acho aqui para poder da folga dentro da mão lá dentro minha ideia gravar detalhado a lá o que eu falei que é isso aqui ó tá vendo lá vamos tentar afrouxar isso aqui e vamos tentar encaixar no fundo vou fechar aqui vou parar de gravar porque tem que afrouxar porque tá uma merda de ficar com a mão só aí pessoal lembra aquela peça que eu falei que é na trava aqui na trava não ela aqui eu tirei lá ó só que ela bataria do carro viado caralho olha lá tem trava nenhuma não essa porca aqui e esse bagulho que eu achei que era um que era uma travinha não trava não olha só que comeu rebentou o podre vou filmar lá para vocês verem como é que tá lá vento aqui só que no caso contrário fica assim olha lá como é casa certinho tá vendo vai ter que botar uma porca por dentro esse negócio aqui aqui não tem entrada nenhum buraco não tinha nenhum buraco por dentro ali vai ter que botar por isso aqui que isso aqui eu consigo botar pelo dedo por dentro aqui modelo lá vou ter que tentar botar um aqui prender aqui porque aqui já era isso aqui pessoal consegui arrumar o defeito e olha a cabaxinha que eu fiz aqui ó eu botei os parafusos invertido aqui ó de baixo para cima porque comeu a lataria do carro todinho então não tinha nem como mais fazer nada aqui no máximo podia tentar soldar e e fazer uma bola de volta aqui nas duas pontas porque os dois lados arrebentou mas como não tenho soldado não tem como eu soldar agora que que eu fiz eu botei as arruelas botei o parafuso invertido e chamei na peça aqui agora tá presa falar tá vendo foi acabou aquela porra foi de mão sou ó tá vendo isso aqui é normal que ele tá aqui mas o solta aqui de baixo ó ó o filme de novo aquela peça que a gente afrouxou lá no fundo do carro agora é só pegar aperta ela de volta até dar um ajuste certo no freio de mão aqui e e é isso monta o carro de volta bota a pecinha e acabou é só agora é só montar montar essa peça aqui ó botar de volta no lugar a mim eu não tirei esse cabo aqui eu não tirei isso aqui porque já tá quebrada então é só abrir e puxar fora mas eu vou botar a peça de volta no lugar esse plugzinho do fio aqui ó encaixa de novo aqui no bunda na bunda do negócio que vai voltar a funcionar normal aqui ó o fiozinho aqui ó vai encaixar aqui ó na bunda do desse negocinho aqui vai voltar a funcionar normal e é isso aí parceiro é outro vídeo aí e vamos que vamos se inscreve no canal aí minha assistente tá falando com a gente aí fala assistente como é que é se inscreve no canal deixa aquele like bolado fala aí se inscreve no canal se inscreve no canal deixa o like e e de volta para o meu pai sair tamo junto até o próximo vídeo